NABUDO 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu não podo, eu não podo, eu não podo, eu não podo A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti